Hoje eu vou te mostrar algo que muita gente me pergunta, que é como eu saí de 25% para mais de 80% no teste do Google Speed para o meu blog. Beleza? Então eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre blogs. Se você me segue no Instagram, você já está ciente que eu migrei no meu blog, eu compartilhei todo o processo lá de migração. Compartilhe lá nos stories do Instagram, então se você não me segue ainda, me siga lá, Matheus, de Linux Underline, que lá eu estou produzindo muito conteúdo bacana. Beleza? Inicialmente o meu blog era feito 100% em WordPress, então eu contratei os... Take 2, vai. Inicialmente o meu blog era feito 100% em WordPress. Eu não tinha uma VPS, tá? Então eu contratei um plano de WordPress as a Service, então eu pagava somente para usar o serviço do WordPress, lá eu montei todo o meu tema e tudo mais. Só que ao longo do tempo ele vai ficando extremamente lento e extremamente limitado trabalhar com WordPress. Porque você depende de um banco de dados, então não é assim para migrar, é um pouco difícil. E ele tinha uma nota de mais ou menos 25% a 30% no teste do Google Speed, e aquilo não estava realmente legal. E para você aumentar o desempenho de um WordPress, geralmente você tem que instalar vários plugins. E quando você instala plugins no WordPress e desinstala eles depois, pode ficar algum resquício. Então às vezes tem códigos dos outros plugins lá que estão no meio, enfim, vira uma bagunça total. Então tem sim plugins que funcionam, e geralmente o que a galera faz é colocar um Cloudflare, ou um CDN na frente, que vai entregar imagens e toda a parte mais gráfica do seu blog, ele vai entregar de uma forma mais rápida e assim você consegue ter um desempenho muito maior. Funciona beleza, só que para mim era muita coisa. Era muita coisa ao mesmo tempo, então eu pagava ali a hospedagem, pagava o domínio e tudo mais, mas não estava legal. Então eu não estava realmente muito satisfeito com isso. Então eu comecei a pesquisar algumas alternativas para criar um blog com maior desempenho. Encontrei um termo bastante interessante que é blog estático. O blog estático é nada mais, nada menos do que um HTML. Então você vai ter várias páginas HTML, e essas páginas são as páginas do seu blog. Então você não tem banco de dados, não tem dependência externa, você pode pegar o seu blog e jogar em qualquer lugar, qualquer plataforma vai rodar um HTML. Então você não fica preso a uma plataforma, e ele fica extremamente rápido. Quando eu botei meu blog no ar, ele bateu 96% no Google Speed. Hoje tem um pouco menos porque eu coloquei alguns JavaScript, mas ainda está batendo ali 88%, quase 90% no talo. Então funciona muito bem. Esse framework que eu estou usando é chamado de Hugo, e até quem não sabe programar consegue utilizar. Tendo uma pequena noção você consegue utilizar. Eu não programei HTML, CSS, JavaScript. A galera que programa vai me xingar porque eu falei que HTML é programação, mas não é programação. Me desculpem. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então você pega ali, escreve o código com o Hugo. O Hugo é feito em Go. Então você tem alguns parâmetros ali, consegue usar algumas coisas do Go. E aí você gera o site. Quando ele gera o site, ele compila e gera o HTML. Uma pastinha lá e você pega essa pastinha, coloca lá no seu servidor web e pum. Está no ar o negócio, está funcionando extremamente rápido. Beleza? Então recomendo você usar e pesquisar sobre o Hugo. Uma coisa extremamente interessante é que você consegue escrever posts no formato Markdown, que é o mesmo das páginas do Readme e do GitHub, você escreve em Markdown. E quando você compila, ele pega o Markdown e transforma em HTML. Que isso é assim ó, mind-blowing. É muito, muito bom. Funciona muito bem. Dá pra ser... É muito rápido, minimalista e funciona que é uma beleza. Mas Matheus, tu já tinha muitos posts. Já tinha mais de 200 posts, né? No WordPress. Como é que eu fiz pra migrar isso? Não existe uma forma 100% que vá funcionar, tá? Existe um plugin, sim, chamado WordPress to Hugo. Eu não sei exatamente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É um script em PHP. Só que eu não podia executar um script em PHP justamente porque eu pagava um WordPress as a service. Eu não tinha acesso à linha de comando. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um upgrade do plano. Gastei um pouco de dinheiro, mas está tudo bem. E eu migrei todo o meu WordPress pra uma VPS. Na VPS eu tenho acesso a SSH. Então acessei lá e tudo mais. Tinha o PHP instalado. Esse script era feito em PHP. Gerei o script, ele exportou todo o WordPress em um zip. Esse zip já vem praticamente no formato do Hugo. Então eu simplesmente coloquei um tema nele e ele já começou a listar todos os posts. Fiz alguns pequenos ajustes. As imagens, elas vêm um pouco desajeitadas, né? Vêm algumas coisas mal formatadas, pode acontecer. Principalmente se você usa a versão antiga. Então eu usei a versão bem antiga do WordPress, daí ela evoluiu. Depois começou a parte das sessões. Antes não tinha essa parte de sessões. Então veio muito mal formatado, tá? Mas funciona. Ele exportou todos os posts certinho, as imagens vieram tudo junto. Só o que eu tive que fazer, é claro, aquele trabalho manual de começar a ajeitar. Como que eu fiz isso? Criei vários scripts em shell. E esses scripts eles usavam o seed e começavam a substituir caracteres. E eu fazia aquilo em todos os arquivos de uma vez só. E aí consegui, talvez, eu fui em um dia mais ou menos inteiro assim, eu consegui migrar ele 100% pro Hugo. Então ficou uma beleza. E Matheus, aonde você tá hospedando esse site? Bom, eu não vou hospedar um site, eu não vou usar uma VPS simplesmente pra hospedar um HTML. Então eu usei a VPS só pra migrar, peguei o site pra mim e aí comecei a trabalhar nele. Daí eu conheci uma plataforma chamada de Netlify, que é uma plataforma de serverless. Ou seja, você não tem contato com o servidor. Ele é uma plataforma totalmente gráfica, ela já entende o Hugo, então ela sabe que você, que ela tem que compilar o código e exportar uma pasta específica lá dentro do padrão do Hugo. E essa pasta é o site HTML. Então o meu site hoje ele fica no GitHub e sempre que eu faço um commit no GitHub, ele triga o Netlify, que compila o meu site e coloca o site público já no ar. Tudo de forma automática. Cara, eu fiz acho que em 5 minutos eu configurei isso com o Netlify. É realmente muito simples. Ele autentica lá no GitHub, ele sabe quando teve um commit, ele já começa a fazer o build e aí já coloca tudo no ar e funciona assim ó. Cara, é inacreditável o quão bem funciona isso. Eu simplesmente apontei o meu DNS lá do registro BR pro Netlify. No Netlify eu também posso criar registros do tipo A, tipo Cname, toda aquela parte do DNS eu consigo fazer nele. Então cara, se você quer aumentar de fato o desempenho do seu blog, você quer sair dessa parte muito visual e conseguir construir um blog mais minimalista e que performe muito bem e que foque no conteúdo, dá uma olhada no Hugo que ele com certeza vai te ajudar. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, comenta aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, tchau!